O sol tá a pino, mais uma chance pra mim Vou fazer ainda melhor Eu já fiz sofrer, já chorei demais Vivi noites em claro, claro Serviu pra me iluminar Falei com o espelho E já tá tudo combinado, tá mais que acertado Hoje vai ser bem melhor Toda luz do amor, toda luz do amor Toda luz do amor, toda luz Toda luz do amor, toda luz do amor Luz de cristais eu não volto atrás Não mais, não mais, não mais A gente na vida inspira Serviu pra iluminar Atravessei o espelho E tá tudo combinado, tá mais que acertado Hoje vai ser bem melhor Toda luz do amor, toda luz do amor Toda luz do amor, toda luz Toda luz do amor, toda luz Toda luz, toda luz Toda luz do amor, toda luz do amor Amém. Amém.